Aconteceu Aconteceu Minha vista no meu lugar Tudo parecia sem cachar Foi quando eu te vi Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegado ao fim Foi quando eu te vi E as rancuras entram do cinema Aquela linda cena que a gente vê Em um quarto de motel barato O espelho e o fumo assado E o mercado sempre Uma paixão de pontos literários Você, Julieta, é seu Romeu Amor proibido em sigilo Recife, São Barbões Você, Julieta, é seu Romeu Você, Julieta, é seu Romeu Você sempre soube que eu já tinha alguém Então não via com chantagem Não, 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 não Inventando sempre uma desculpa estranha Pra distorçar Pra distorçar as marcas Desse nosso amor Tô falando sério Pra quem se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento não é autotério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Eu amo você, Jessi, vem! Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, o cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois num quarto, o rádio bem baixo no fundo É o seguinte, Recife, esse refrão Eu quero na voz de vocês, canta aí! Que não me ama, não, 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 não E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas Pra ninguém desconfiar Jurei que te amava ao pé do ouvido E sabendo que você só está fazendo Pra ninguém desconfiar Você só está fazendo E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas Pra ninguém desconfiar Muito obrigado pelo carinho de você! Seja sim, vem! Vocês são demais!